Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo de comprinhas, que eu sei que é uma coisa que vocês querem muito. Todo mundo me pede toda hora vídeo de comprinhas, vídeo de comprinhas, mas é claro que eu vou em muitas lojas, mas nem sempre eu compro coisas, né pessoal? Eu faço mais os vídeos pra vocês, mas sempre eu compro alguma coisinha legal, diferente e tudo mais, eu quero compartilhar com vocês e esse é o seu vídeo de hoje. Vamos lá, como vocês sabem, eu fui no Outlet, tem vídeo no canal, que provavelmente eu já postei, e eu fiz sim algumas comprinhas lá. Uma delas é esse blusãozinho aqui, ele é bem bonitinho, ele é mais curtinho, como vocês podem ver, e ele é da Poo, da etiquetinha dele, e foi 12 euros, ele tava 29, foi pra 25 e no Outlet tava 12, como vocês podem ver aqui. Olha gente, eu vou ser sincera com vocês, pagar 29, nele eu não pagaria, tá? Mas 12 euros, sim, aí ele valeu a pena mesmo. A outra comprinha do Outlet é um outro blusão, tá bem que eu tava precisando de blusões, e eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse blusãozinho aqui que eu comprei, tá vendo que ele tem brilhos, vários brilhos, eu tô muito louca em brilhos, mas vocês vão ver ao longo dessas comprinhas. E ele custou 19 euros e tava por 49. Ele é de uma marca chamada Oktober, que eu não conheço essa marca, mas vende lá no Outlet, do Corte Inglês, tá vendo? É bem bonitinho. No Outlet, a princípio, foi só isso que eu comprei, esse blusão e aquele outro blusãozinho também. Lembrando que esse blusão foi da Boo & Bear, daquele do Shopping mesmo, do Vila do Conde, e aquele outro blusãozinho foi do Corte Inglês, do Outlet do Corte Inglês, que são coisas diferentes, mas que estão todos no mesmo complexo, assim, do Outlet. E agora eu vou cois... E agora eu vou pras coisinhas da Primark, tá? Eu fui alguns dias aí na Primark filmar pra vocês, mas eu não tinha comprado nada. Só que editando o último vídeo que eu fiz de roupas pra vocês, eu lembrei, né, no vídeo, que tinha uma blusinha brilhosa, assim, muito linda, que eu fiquei com aquela blusinha, assim, ó, na minha cabeça. E aí depois que a gente saiu do Outlet, a gente acabou indo na Primark, que a gente precisava ver algumas coisas, e eu comprei essa blusinha, que é linda. Olha, eu amei ela, olha, ela é muito, muito brilhosa, e ela é mais aquelas com golinha, assim, tá, que fica apertadinha no corpo, e ela foi 12 euros. Além disso, na Primark eu comprei também esse pincel, ele foi 5 euros, é aqueles pincéis, assim, pra passar pó. Eu até já usei ele, mas resolvi botar na caixinha de novo pra mostrar pra vocês como ele vem bem embalado. Tá, e ele é bem bom, bem macio, e serve exatamente pro que eu preciso, que é pra dar um acabamento, assim, depois que eu passo o pó. Uma das coisas que eu tava precisando muito também era de blusinhas, tá, assim, blusinhas normal, tá, de manga comprida. Eu comprei essa daqui da Primark, essas duas, ó, a branquinha e a rosa. Cada uma foi 4 euros, dessas daqui, tá, blusinha básica, elas têm os decotinhos em V, e aí isso me facilita porque aqui o ombro dela é menor, o decote vem maior, assim. Porque eu tenho várias blusãozinhas, assim, que o decote é super grande, sabe, daí fica aquelas blusas aparecendo aqui, agora ela aparecendo fica muito feio. Então eu queria exatamente blusinhas com decote maior, assim, pra eu poder usar os blusão por cima sem aparecer várias camadas aqui embaixo. Na Primark também eu comprei esses conjuntinhos, assim, tipo, é um sutiã meio top, assim, eu precisava de uma coisa mais confortável, tá, porque eu tenho poucos sutiãs aqui, e é mais aquele de renda e não sei o que, e eu queria um mais confortável, assim, é legal que tu pode tirar o bojo, tá, se tu quiser. Ele veio com 3, ó, 3 modelinhos, tem várias cores lá, eu gostei dessas cores, que eu tô usando bastante essas cores, como vocês podem ver, né, esse verde, rosa antigo, assim, vinho. E o conjuntinho de 3 foi 10 euros, esse conjuntinho com 3 peças. Além disso, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, que não é uma coisa muito comum, assim, né, de se mostrar nos vídeos de comprinhas, mas é calcinhas. O que que acontece? Aqui, em Portugal, eu não achei o modelo de calcinha que eu usava no Brasil, tá, que eu vou deixar uma foto aí pra vocês. Que é aquele modelo mais, bem fininho, como essa daqui, assim, bem fininho do lado, mas pra ajustar o tamanho, e além disso, eu gosto dela assim, na frente e atrás, tá, porque é mais confortável. Mas eu não achei esse modelo aqui, né, o único modelo que eu achei é assim, só que atrás ela é bem pequenininha, né. Eu resolvi dar uma chance, porque como eu não acho jeito nenhum, já proprei em tudo quanto é o lugar, o modelo que eu gosto. Eu resolvi dar uma chance pra essa daqui, é um packzinho com 3, é 3 euros. Outras comprinhas que eu fiz também foi de maquiagem, né, coisa que a gente adora. Eu comprei, então, a minha base favorita daqui, por enquanto, né, que é, ela é baratinha, que é da Catrice. Essa aqui. E eu também comprei esse corretivinho aqui também, da Catrice. O corretivo... A base foi 7,49, e o corretivo 13,99, tudo da Catrice. Comprei esses dois esmaltes da Catrice também, que eles são muito lindos, olha só. É um rose gold e um vermelho, que eu quero usar, assim, em uma combinação pro Natal. Cada um deles foi 13,99. Achei bem pesado o preço, mas pelo que promete, assim, que ele dura mais e tal. De repente, vale a pena, mas eu ainda não testei. Quando eu testar, eu vou mostrar tudo pra vocês, provavelmente vai ser lá no Instagram, então me segue lá. Outra coisinha que eu comprei também foi esse shampoo seco, da Shorts Coffee. Se é assim que se fala, porque eu nunca sei como é que se fala essa marca. Ele é um shampoo anti-oleosidade, né, um dia extra de frescor, sem lavar o cabelo. Ele tava, esse aqui, se não me engano, 6 euros ou 8 euros. E na promoção ele tava 3 e pouco. Então eu resolvi testar, né, porque já que tava na promoção. Então eu tô com uma dificuldade de encontrar shampoo seco bom aqui e barato. Porque eu sei que tem alguns shampoos secos que são bons, sabe, da Revlon. Só que eles são muito caros, são tipo 10 euros. E eu queria achar um baratinho, até 4 euros, sei lá, né. Porque shampoo seco é uma coisa que acabam gastando bastante. Então se vocês tiverem alguma dica de shampoo seco bom e baratinho aqui, me digam. Além disso, adianto que o da Batiste eu já não gosto, porque eu acho que ele já deixa muito resíduo. Tá, também o da Primark eu ainda não testei. Se vocês testaram e gostaram, me falem aqui. O que mais? Ah, faltou uma comprinha da Primark. Eu comprei essa escovinha também da Primark, tá. Ela foi 2 eurinhos. Eu comprei exatamente por causa do shampoo seco. Quando eu uso shampoo seco, eu vou usar a minha escova normal, ela fica cheia de resíduo. Então essa daqui é só pra usar com o shampoo seco. Ela foi bem baratinha e é bem boa. Gente, sério. Uma outra coisa que eu comprei também, que eu queria mostrar pra vocês, é esse coisa de jump aqui. Ele é bem grandão. Tá, ele foi 35 euros na Decathlon. E porque eu quero fazer exercício e tal, e eu vou mostrar pra vocês eu fazendo exercícios. Mas, olha só o tamanho, ele é muito grande, muito grande. Até pra eu me sentir mais segura é melhor, assim. O negócio quase que não cabe no meu quarto, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas. Por favor, deixem o like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Que é muito, muito importante pro meu trabalho se desenvolver. Esse vídeo foi muito pedido, né? Em todas as redes sociais. Sempre o pessoal tá pedindo. Faz o vídeo de comprinhas. Faz o vídeo de comprinhas. Então, por isso, por favor, deixem o like aqui embaixo. Que isso ajuda muito, muito, muito no meu trabalho. E eu agradeço demais que vocês tenham comentado também nos vídeos. Eu sempre tô atenta, sempre tento responder todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, tanto aqui de Portugal, como, sei lá, qualquer outra coisa, vocês podem botar aqui nos comentários, ou mandar por direct, ou enfim, como vocês quiserem, que eu vou responder com certeza, tá bem? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.